Lá vai-lhe sua, com a tóia, com a tóia, com a tóia Cada bairro leonardo, se com ela, vai cantar Lá vai-lhe sua, com o seu arquinho e balão Com cantiguinhas na borda Sim? Olá, filhotito! Olha, a mãe está a preparar o teu pitéu favorito E não se atrasem, por favor É que o teu pai não gosta de te esperar e a tua avó... Bem, a tua avó, tu já sabes como é que é Pronto, então até logo Adeus, adeus Era, mãe Era o António, está preocupado com o jantar Acho é que está preocupado contigo, com os teus exageros Ainda são quatro da tarde e já estás a tratar do jantar Caramba, mulher, contigo é sempre a mesma coisa Oh, João, não comas estas porcarias, fazem-te mal Oh, mãe Olha, e livra de trazeres cá a casa alguma namorada, ouviste? António, o que fazes? Estão querida, estou a abrir a porta? Não, nem penses que vais abrir a porta a ser assim, sem ligar primeiro Estamos... Não, querida, tem calma, tranquila Mira, a minha mãe adora-me, eu adoro a minha mãe Ela vai-te adorar a ti Oh Adoro-te Oh, minha António, que tonta Ai, os meus pompinhos, eu bem parecia estar a ouvir vozes Oh, filhote Mamã, esta é a Maria Muito prazer, Dona Emília Ai, é espanhola Era a surpresa Bom, espero que não seja como o ditado De Espanha, nem bons ventos, nem bons casamentos Esperam bem, quem não? Oh, filha, eu estava a brincar, anda cá Tu és tão bonita Obrigada Mas sempre entrem Oh, Manuela, é espanhola De Espanha, de Espanha António, será que a tua mãe não precisa de ajuda? Emília, aquilo ao governo dela, nem vale a pena tentar Ainda demora muito o jantar Oh, mamã Sim? Precisas de ajuda? Não, filhotito Não se incomodem Ainda demora muito o jantar Já vem, vó E quem é esta raparica tão bonita? Vó, é a Maria A minha namorada Já tinha apresentado Eu sou a Irmelinda, minha linda E tu, minha querida, como é que te chamas? Sou Maria, Dona Irmelinda E é um prazer conhecê-la Não Não, nós é que temos prazer Muito prazer Que é isso que tens no cabelo? Que é que tenho onde? Parece uma cagadela de passa Para nada, oh estúpido Isto é um bocado de pão que tu mandaste, oh estúpido Manel Manel Anda cá Oh, Manel Oh pai É mãe Já que cá faltava Já vou Mamã Mas isto é um exagero Então filhotito É o teu prato favorito Cozido à portuguesa Com brócolos Ele adora Tens de aprender a fazer, Maria Sabes que eu consigo pôr cinco rodalos de chouriço na boca de uma vez? Queres ver? Outro dia Toma Conhecido à portuguesa Toda a gente gosta E o meu António adora E para mim não há nada Não há melhor felicidade do que pô-lo contente Ah, e o filhotito da mamã Tonizinho fingido de caso Já tem esse barulho de caldo no soco Então, posso servir de tudo? Eu gosto também todos Nestes momentos O melhor é esquecermos as dietas E aproveitar para comermos como deve ser As raparigas agora têm a mania de fazer dieta E depois tornam-se anoréxicas Anoréticas Oh lá o que isso é E ali o meu António gosta é de curvas Vem, por favor Mas o que é que foi? Eu disse alguma coisa de mal Eu estava na brincadeira, Maria Mas a verdade é que ele gosta muito de comer E quando vem cá à casa Repete sempre muitas vezes Tu tens cara de quem cozinha muito bem O que é que tu costumas fazer? Por acaso, em casa, quem cocina mais é António O filho é um grande cozinheiro, é? O António cozinha Aprendi Estás-te a visionar, menino? Estúpido Então o que é que tem? Não tem nada de mal Pois, olha, só modernices Mas eu acho que a lida da casa deve ser a mulher que deve fazer Porque nós é que temos jeito para isso Não é verdade? E depois o homem está sempre à espera que a mulher lhe dê aquilo que a mãe lhes deu E nós estamos à espera de quê? As mulheres de filhotitos ou de adultos? Emília Olha, onde está o meu Joaquim? Ela dizia de gostar muito destes brócolos e... Toma Oh João, parece impossível Ai, meu pai, estava quase a conseguir pôr oito na boca Olha lá, tu queres ir de castigo para o teu quarto? Olha que eu não estou a brincar Ai, este miúdo Só ter rapazes em casa Tens irmãos, Mariana? Não, não Sofia é única Ai, que bonito Bonito o meu António Assim, a namorar com uma rapariga Já com emprego E casa e tudo Ainda ontem ele andava com fraldas Mãe Quem é esta moça, Manela? Trouxeste outra cá para casa Não te bastava esta? Mais uma? Ai, Jesus Cala-se a ver, não há nada a comer Tu viste o jogo Tu viste aquele golaço Não, pai, vamos ao teatro Ai, que bom No meu tempo não havia dinheiro para essas coisas Para ir a esses sítios Não havia cá romantismos O Manel só pensava em guardar para a casa Então, está tudo bom? Estás a gostar? Sim Está tudo ótimo Mas tu ainda não tocaste-nos brócolos? Mãe, a Maria adora brócolos Se calhar está só a guardá-los para o fim É isso, é isso Estou-me a que fraco É sinal de nervos Os nervos dão cabo de uma pessoa E se não se come em condições Agora só... Olha lá, Sra. Gaita Ah, porque és noiva do meu filho E se não te dá o direito Deres mal da minha comida? Ai, os rapazes Nós criámos-los Mas eles nunca são nossos Há sempre outras que vêm buscá-los Não te iludas, mulher Olha, mulher Estás a ouvir, Emília? Ouvi, ouvi, dona Esmelinda Eu sei disso Oh, homem Já comeu tudo Tu quer vir-te esquecer um bocadinho Para o sofá? Ah, quero sim, meu rapaz Quero Lá vai Lisboa Com a saia de cordomar É por aqui, mãe Cada bairro é um noivo Que com ela vai casar Bairro novo, bairro velho Gente boa Em casa não há quem... Oh, filho Tu podias arranjar uma muito melhor Do que aquela Não é má rapariga Só um bocado chata Mas fico descansada Que os seus cozinhados São muito melhores Oh, Manel Já acabaste Não voltas para a mesa Oh, João Manel Está vindo a minha melhor Está tudo bem Não se preocupem Não se levantem Está tudo bem Está tudo bem Deixa estar, Maria Acabaram-se as cerimónias E não te preocupes Que os brócolos Não se estragam Lá vai Lisboa Com a saia de cordomar Cada bairro é um noivo Que com ela vai casar Lá vai Lisboa Com seu arquinho e balão Com cantiguinhas na boca E amor no coração Lá vai Lisboa Com a saia de cordomar Cada bairro é um noivo Que com ela vai casar Lá vai Lisboa Com seu arquinho e balão Com cantiguinhas na boca Com cantiguinhas na boca E amor no coração Bairro novo, bairro velho Gente boa Com cantiguinhas na boca Com cantiguinhas na boca E amor no coração Com cantiguinhas na boca Com cantiguinhas na boca Obrigado.